Bom dia galera que acompanha o canal Peixe no Sol Mais uma vez estou aqui no meu tanque Mostrar pra vocês aí Ontem eu fiz uma limpeza aqui nessa caixa Ali a vantagem Isso aqui estava pela metade ou mais da metade de sujeiro E isso aqui pra mim é muito importante Eu não posso jogar na rua, como eu já falei que não tem esgoto Então esse canteiro aqui serviu muito bem Pra mim jogar esses dejetos aí pesados dos peixes E até porque isso aqui é um adubo Um adubo muito bom né Pra mim plantar minhas hortaliças aqui Meus pés de taiopas lá na frente Tem um pé de capim santo ali Então eu quero plantar algumas coisinhas aqui Aqui tinha um pezão de cana gigante Tipo uma, não sei se vai nascer aqui Mas enfim Agora pessoal eu gostaria de mostrar pra vocês aqui E eu queria opiniões Como eu vou começar a impermeabilização né Nem limpei a bagunça no quintal ainda Estou começando aos poucos Porque eu estou construindo lá na outra casa Então quero perguntar pra vocês aí Quais as dicas aí O que vocês me falam aí pra gente impermeabilizar né Eu vou dar umas duas, três de mãos de impermeabilização Eu tenho uma impermeabilização caseira Que eu vou misturar cola branca Com pó de cimento Arga massa Rejunte E mais esqueci o outro aqui Acho que é cicatop 100 Vou fazer uma mistura Mas eu quero opiniões né Tem as trincas pra mim tirar Quero opiniões de vocês aí no canal Vou mostrar meus peixinhos aqui Que eu acabei de dar comida E deixa nos comentários aí O que eu posso estar usando aí Tá bom galera Deixe seu like Se inscreva em nosso canal Ative o sininho Para receber notificações E aqui minha galerinha Que eu acabei de colocar a ração aqui Um frio, um frio Amanheceu neblinando Mas o solzinho tá gostoso né Essa noite A noite fez bastante frio Mas Já tá começando Já tá começando a melhorar a situação aí do frio Eu acabei de colocar comida aqui Para as crianças E é isso aí Um vídeo bem breve aí Pra gente só pra mostrar aí Faz até uma semana aqui Que eu não postei vídeo Tá uma bagunça danada aqui Não mexi depois que Só deu uma varridinha Pra tirar o grosso aqui Tava cheio de Sujeirado aqui Né Mas breve, breve aí Se Deus quiser a gente vai Dar um talento aqui E Eu tô muito atarefado Lá na outra casa Lá E como tá muito frio Não tem muito o que fazer né Não tem como criar peixe agora Não tem como soltar alevinos aqui Porque o risco é muito grande Eu tô com esses alevinos aqui E uns juvenis ali Porque já era a criação do meu sistema É Esses aqui Eu tinha feito a reversão sexual Né Então é até uma experiência Mas a gente Depois a gente vai conferir Quanto cresceu aí E tal Mas Por isso que tem eles aqui Senão nem teria eles aqui Porque tá muito frio Tá bom? É isso aí galera Nos acompanha aí Um abraço Fica com Deus E não se esqueça de comentar aí Tá bom? Deixa seu like pra ajudar aí Se não é inscrito Se inscreva no nosso canal Isso ajuda Aqui Acabei Praticamente com a sujeirada da caixa aqui E breve, breve Eu coloco Eu coloco ela ali também Naquele sistema Eu tava pensando numa ideia De futuramente Colocar uma Uma linha Atravessada no canto ali E passar Esse sistema Pra lá Né E usar a própria bomba Do sistema aí E E Cair por Jogar pra cima das caixas E cair por gravidade Dentro do tanque aí Futuramente a gente A gente pensa na hipótese De fazer Esse projeto aí Tá bom? Abraço Fica com Deus E até a próxima Meu canal Peixe no sol Deixe seu like Se inscreva em nosso canal Ative o sininho Para receber notificações